Quanto que eu gastei pra fazer a loja nova? Tá pessoal, essas aqui são duas lojas, tá galera? Não é uma só, porque aqui ó, vocês podem ver que aqui é um ponto, ali é outro, tá? Ah, os dois é seu? Sim, os dois é meu, eu vou entrar lá dentro pra vocês verem e vou falar quanto que eu gastei, eu gastei o mínimo do mínimo do mínimo vocês vão se impressionar com o tanto que eu gastei porque tão pouco que é, qualquer um pode montar uma loja, tá? Óbvio, se você tiver as mercadorias, tá? Tô falando da loja em si, até depois eu posso fazer um vídeo das mercadorias que eu tenho mas por enquanto eu vou falar da loja em si, tá? Pessoal, primeiramente, o que eu quero falar pra vocês a grade já tava pintada de branco, tá? Essa parte branca já tava pintada, então eu não gastei com o branco porque já tava, já tava aí, então eu não gastei com o branco O azul, sim, o azul eu mandei fazer e o azul, sim, também sobrou tinta Deixa eu entrar o olhinho pra cima aqui pra dar um mistério pra vocês na loja Mas sobrou, ó Essa tinta que a gente comprou A gente comprou duas Essa aqui tá cheia Vamos voltar lá fora Aquela tinta tá cheia Não foi usado quase nada Um potequinho assim de tinta, o Reginaldo falou Pra deixar esse azul bem forte, tá? Mas foi passado cinco de mãos aqui, ó Cinco mãos De tinta Detonando Aí, beleza Quanto que eu gastei com as tintas? Tintas Foram mais Que teve rolinho, pincel, lona Duzentos reais Gastei Barato Eu achei barato Eu achei barato Pintor Quanto que eu gastei com o pintor? Coloca mais Duzentos reais Com o pintor Só pra pintar A parte De fora Tá? Só para pintar a parte De fora Tá bom? Vamos pra dentro Aqui dentro Como é que tá? Ó Eu tenho essas Araras Que eu comprei Mercado livre Galera Trinta e nove Noventa cada arara Comprei dez Eu já tinha uma Tá? Eu já tinha uma Dessa daqui Comprei dez araras Quatrocentos reais Tão quatrocentos reais lá fora Quatrocentos reais aqui dentro Por enquanto Oitocentos reais Aqui desse lado Vocês podem ver que Lembra Que eu falei da loja ali? Que é dois pontos Ó Um é lá E outro é aqui Aqui É a loja A minha loja A de jeans No caso Aí o que acontece A loja de jeans Vai ficar essas araras aqui Ali eu vou fazer um provador Vou puxar isso aqui Um pouco mais pro meio Vou deixar duas bancadas Aqui na frente Mais duas araras Aqui desse lado E vou também colocar Essas negocinhas Só que de parede Com estoque em cima Eu consigo colocar Mais mercadoria Vocês viram até que Eu diminuí ali ó Até diminuir essa parte Ó Que daí eu vou colocar aqui ó Arara Mais uma arara de parede Com mais mercadorias E estoque em cima Então vai ficar Uma patilerona assim ó Cheia de coisa Bonita Cabide Verdade Esqueci dos cabides Comprei mais de trezentos cabides Cada cabide é um real Um realzinho Então eu gastei trezentos reais Em cabides Esses daqui Eu vendi todos Parte boa Eu não gastei muito Porque as outras araras Que eu tinha Eu vendi tudo Tipo o que eu tinha Na outra loja De quatro araras Foram vendidas Deu setecentos reais Cabides Trezentos cabides Deu cento e cinquenta reais Então Eu quase nem gastei dinheiro Essa é a parte boa Gastei só que o pintor em si Aqui É o outro ponto Vocês podem ver Que aqui tem uma salinha Aqui tem uma salinha Aqui ó Um espacinho Que é sal Uma salinha Essa salinha A gente Aqui tem um banheiro Banheirinha Bonitinho Tá um pouco bagunçadinho Né Obviamente Salinha Essa salinha A gente vai fazer Uma salinha de café Vai deixar o bebedouro Vai deixar a cafeteira Vai deixar um sofá E vai deixar uma tv Tá Aqui é o outro ponto Ó Tem interligação por dentro Olha que legal Aqui tá uma bagunça Por causa que eu deixei Minhas calças Eu tava arrumando aqui ó Eu deixei o resto O que não tava cabendo Do outro lado Deixei aqui Pra deixar Prontinho Então o que que vai fazer Aqui vai ser uma loja De leggings Vai ser roupa fitness Então todas essas roupas Fitness Vai ficar desse lado Eu queria que minha mulher Vai colocar na parede Também aqui assim Vai colocar Começando a partida ali Pra não atrapalhar a entrada Aqui e aqui ó Daí a gente vai fazer Um provador lado Do meu lado Que o meu lado é maior Daí a pessoa pega as roupas E experimenta ali Então vai ser duas lojas Em uma Vocês podem ver aqui ó Aqui a entrada dessa loja Deixa eu ver se eu não piso Nas roupas aqui Ó Ó o carro Olha que legal A gente vai deixar As duas entradas abertas Então são duas lojas Em uma Foi um achado muito bom Um aluguel assim Excelente Eu pago aqui Mil reais de aluguel Tudo Tudo Os dois Foi um aluguel Excelente que a gente pegou Eu adorei É Vou ficar aqui um bom tempo agora Não vou me mudar mais Cansei de me mudar Gasto meu dinheiro Querendo ou não Vendi as outras alávias E tudo mais Mas ó galera Foi Quatrocentos reais lá fora Quatrocentos reais aqui dentro Mais trezentos Oito Nove Dez Onze Mil duzentos Mil duzentos Mais As prateleiras que eu vou comprar Vai dar mais uns Trezentos contos de prateleira Que foi oito Por enquanto Acho que eu vou pôr mais Então vamos colocar Trezentos Quatrocentos e cinquenta Então Mil duzentos Quatrocentos e cinquenta Mil quinhentos Os mil seiscentos reais galera Pra fazer a mudança Mais ou menos E isso porque eu que fiz a mudança Tá pessoal Eu fui lá Busquei as coisas Na outra loja Trouxe pra cá Busquei as coisas Trouxe pra cá Eu fui desse jeito Porque se não Vai ficar mais caro Você coloca um carreto Pra fazer mudança Se você está ferrado Aí ia ficar Caro Tá Mais pra frente Eu vou fazer um vídeo Pra vocês Das mercadorias em si Eu gostei do papel de parede também Onde que vai o provador O provador vai aqui Esse espaço aqui Vou fazer um provador aqui Em MDF Tem até um ganchinho ali Vou aproveitar aquele Embalo Desse gancho Desse Desse prévio aqui E vou fazer o provador ali Puxo o provador aqui Faço ele aqui Perco um pouco de espaço Obviamente Tá pessoal Vou perder aqui assim Uns dois Um piso e meio De espaço Pra gente experimentar Ficar mais à vontade E aqui Daí A entrada do provador Eu vou deixar aqui do lado E o meu caixa Eu estou vendo o meu caixa Galera Eu não sei onde vou pôr o meu caixa Mas eu acho que vou pôr Bem nesse cantinho Vou pôr bem nesse canto aqui O caixa Vou deixar ele aqui assim Vamos ver Vamos ver o que eu vou fazer Mas Vai ficar Tá ficando muito bom Tá ficando muito top Tá ficando bem legal É O ponto é muito bom também Deixa eu mostrar o ponto aqui Pra vocês O ponto nosso Aqui que a gente tá Ele vale bastante a pena Porque Ali a gente já tá Na padaria central Ó Ali é a pista Ali do outro lado É o Viva Alegre Onde a gente vendeu o terreno E aqui na esquina É o Poço do Rubão Tem marmitaria É o Poço Tem marmita A marmita dos caras É gigantesca Até esse terreno aqui É de um parceiro nosso Terrenão Vamos comprar? Não comprar nada O cara Por quem não sumiu Não vendeu Ele não vai vender Ali é o Poço Do outro lado E a parte boa Tem bastante lugar pra parar Você vê que pode parar aqui Aqui Ali onde tá Aquela caminhonchinha Um pouco pra baixo Aqui no meu ponto Aqui você pode parar inteiro Aqui você pode parar também Então tem bastante lugar Pra tá parando No outro ponto não tinha E ó Aqui é bem movimentado Bem visto também Eu vou mandar fazer Mais um banner desse Colocar dois banners Aqui eu vou colocar Mais dois também Das leggings Que daí minha mulher Que vai cuidar E vamos que vamos É isso aí Bora trabalhar um pouquinho agora Já fiz o vídeo Bora trabalhar Bora correr Porque ainda tem que puxar A ligação da internet Tem que ligar lá Pra fazer essa ligação Fechou? Tamo junto Vamos que vamos Espero que tenham gostado do vídeo E vamos que vamos